Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trazer mais uma unboxing de um headset da marca Airux modelo AAER1 Esta marca aqui vale ressaltar que ela é do grupo Blitz OUF, uma marca bem famosa de produtos importados Então esta marca aqui faz parte do grupo da Blitz OUF O que a gente espera deste fone de ouvido aqui? Eu espero ter uma boa qualidade E aí a gente já viu ali no site quando a gente comprou ele que ele promete ser bem portátil, bem flexível Com vários ângulos para a gente estar transportando, guardando o aparelho Então eu espero que seja um ponto positivo deste fone aqui Então a gente vai estar mostrando aqui a unboxing, ver o que vem aqui dentro da caixinha E no final do vídeo a gente vai estar utilizando o fone por alguns momentos aqui Rapidinho para a gente passar a nossa primeira impressão utilizando o fone Então acompanha o vídeo Antes de começar o vídeo eu queria convidar você para entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram Lá a gente publica as principais promoções da internet, principalmente de produtos eletrônicos e de sites confiáveis Então para você entrar o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou no QR Code que você está vendo aqui na imagem Sem mais delongas vamos dar sequência aqui na nossa unboxing do modelo headphone ER1 Então aqui na caixinha a gente pode estar conferindo o nome da marca, o modelo AAR1 E aqui uma breve ilustração aqui do fone de ouvido Então aqui na parte de trás a gente tem algumas características técnicas A gente tem aqui referente a versão do Bluetooth Que é um Bluetooth versão 5.0 A gente também tem a questão do tamanho da bateria deste fone de ouvido Que ela é de 300 mAh E também tem o playtime que é o tempo de duração Que promete aí ter uma duração de 17 horas de utilização Então vamos dar sequência aqui nessa unboxing Vamos estar tirando aqui da caixinha Então logo de cara a gente já tem aqui o fone de ouvido Ele vem aqui numa embalagem protegida A gente já volta aqui para ele Deixa eu continuar para ver o que tem aqui dentro da caixinha Então aqui a gente tem o manual e dois cabos Deixa eu ver que cabo que é que acompanha O manual por sua vez está em português Está um ponto positivo aí para a AARX Também igual os outros modelos aí Que a gente já fez um box aqui no canal A gente já trouxe vídeo Também os manuais traziam a língua portuguesa Então um ponto interessante dessa marca E aqui a gente tem um cabo P2 Para a gente estar utilizando aí em aparelhos mais antigos Ou talvez também caso acabe a bateria A gente pode só estar usando esse P2 aqui Teve um outro fone de ouvido da marca que a gente já testou O R2 Que por sua vez no teste que a gente fez acabou a bateria E ele funcionou via cabo P2 Um ponto legal para a gente estar citando Então eu acredito que essa versão do R1 Também vai ter esse recurso Eu acredito que a gente vai estar testando aí no canal Inclusive se você quer que a gente traga aí Um vídeo de análise Um outro vídeo deste fone de ouvido Fazendo mais testes com ele De duração de bateria De funcionalidade dele Deixe aqui no campo dos comentários Para a gente saber Que você quer que a gente traga esse conteúdo aqui para o canal E voltando aqui A gente também tem um cabo micro USB Para estar carregando o fone de ouvido Vamos dar sequência aqui Vamos ver agora o fone de ouvido Que a gente está curioso Eu também estou Ele já vem aqui recolhido O fone de ouvido Achei legal aqui Ele vem com proteção pessoal Ele vem com uma proteção aqui Deixa eu até estar tirando Aqui na lateral também Vem com proteção Aqui também Pronto Já tirei as proteções Vamos dar uma olhada agora Um confere aqui no fone de ouvido Eu vou estar colocando algumas imagens aí Bom galera Continuando aqui Referente as características deste fone A gente observou aqui logo de cara Que ele é um fone bem brilhoso Conforme vocês estão vendo Ele bate bastante reflexo também Ele tem um acabamento em black piano Eu achei interessante Eu achei bem diferente De outros fones que a gente já testou aqui no canal Tem um acabamento em black piano fora fora aqui E aqui ele ainda tem um negócio aqui Meio brilhoso Um design diferente aqui Nessas laterais E ele também tem uma luzinha Que eu já vi lá quando a gente comprou Ele disse que tem uma luzinha aqui E eu já vou ligar aqui para vocês Para estar mostrando essa luzinha Mas voltando aqui Referente a questão de estrutura do fone Ele dobra Conforme vocês viram Ele veio dobrado E ele também tem regulagem Aqui no lado Então a gente consegue estar colocando O fone mais para baixo Caso Para que você tenha um encaixe melhor Na sua orelha Então ele tem essa regulagem aqui E ele também tem uma regulagem Aqui pessoal De ângulo Aqui na orelha Um ponto legal desse ajuste É que ele acaba melhorando O conforto Quando você coloca Aqui na cabeça O fone de ouvido Porque ele vai ajustar De acordo com a sua orelha Com a sua cabeça Então eu acho bem legal E isso também faz com que Ele fique mais firme Ele encaixe melhor Aqui na sua orelha Então eu achei bem legal Esse ajuste Esse fone trazer esse ajuste Um outro ponto também Que chamou a nossa atenção É referente ao design Desse fone de ouvido Eu achei bem bonito Diferenciado E mais um detalhe Que é bem diferente Dos outros É referente ao arco Aqui A circunferência Do fone de ouvido Ele é um pouco diferente Quando ele está assim Quando a gente coloca Na cabeça Ele fica mais arcado Então ele dá um formato Um pouco diferente Dos outros Que a gente já testou Que a gente já testou Que a gente já viu Aqui no canal Então é um ponto diferente Que é legal A gente estar citando Para vocês De primeira impressão Aqui Eu botei bem rápido Só coloquei aqui Na cabeça pessoal Mas eu tenho A impressão De que ele É mais confortável Que os outros fones Desta marca Que a gente já testou Da marca Airux Que é uma marca Também da Blitzwolf Então eu tive Essa sensação Que ele parece ser Mais confortável Mais confortável No sentido de Ele tem um encaixe Melhor na cabeça Então Até por causa Desse ajuste Aqui De ângulo Aqui Eu acho que Isso aqui Foi um ponto Bem positivo Deste fone de ouvido Que ele acaba Trazendo essa sensação Aqui Esse conforto a mais Esse ajuste fino Digamos assim Quando você coloca Na cabeça Para estar utilizando O fone Outros aspectos Legais A gente está citando É referente As conexões Deste fone de ouvido Então a gente pode Estar utilizando ele Via bluetooth Com o aparelho Celular Computador Outros dispositivos Até com televisão Que tem a bluetooth A gente pode estar Utilizando Via cabo P2 Conforme eu mostrei Ele acompanha O cabo P2 E um recurso Bem diferenciado É que ele também Tem entrada Para micro SD Então você pode Estar utilizando Uma memória externa Você pode estar Colocando as suas músicas Na memória E estar plugando Diretamente aqui No fone Então caso você For fazer algum exercício Na rua Algo do tipo Você não precisa Estar apareando Com o celular Basta colocar A sua memória Com as músicas Aqui no fone de ouvido E colocar na orelha Ligar o aparelho E sair Utilizando Escutando aí A sua música preferida No fone E mostrando também Aqui a espuma Ela parece ser Bem confortável Ela tem uma Camada bem Espessa de espuma E não é uma espuma Molenga Ela é uma espuma Um pouco densa E confortável Ao mesmo tempo E aqui ela tem Tipo um corinho Deve ser um sintético Até pela faixa De preço deste fone Porque é um fone Que não é tão caro Inclusive se você Quiser conferir o preço O link vai estar Aqui na descrição Do vídeo Com um site seguro Para você Caso queira realizar a compra Então o link vai estar Aqui na descrição do vídeo E caso a gente consiga Um cupom de desconto Também vou estar Disponibilizando aqui embaixo Um ponto também Que eu achei aqui Referente ao conforto ainda É a parte de cima Eu observei que Aqui na parte de cima Do arco Ele não tem Uma espuma Ele possui Aqui uma camada Diferente Não é direto No plástico Mas ele possui Aqui uma camada De borracha Porém é só A camada de borracha Não sei Dizer para vocês Se isso aqui Vai fazer Grandes diferenças No uso diário Mas Ele não tem Uma espuma Aqui Então isso aqui Pode trazer um desconforto Durante a utilização Deste fone A gente só vai conseguir Observar isso Durante algumas horas De uso Aqui do fone de ouvido Mas É um ponto Para a gente estar citando Para vocês Que é um ponto Um pouco negativo Que ele não tem Uma espuma De proteção Para estar Dando um conforto A mais Neste fone Vamos então Estar ligando Este fone de ouvido Para a gente ver As luzinhas Que eu estou doido Para ver Estas luzinhas Acesas Aqui Vamos estar ligando Aqui Vamos ver Se ele já Veio com bateria Ó Cliquei aqui Ele já ligou E ele já está Mudando de cor Conforme vocês Estão vendo Na filmagem Nos dois lados Aqui Já entrou No modo RGB Deixa eu dar Para selecionar Para selecionar Uma cor Se ele sempre Fica trocando De cor Eu acredito Que dê sim Para estar selecionando Uma cor Mas eu vou estar Sabendo aí Mais para frente Conforme a gente For mexendo No fone de ouvido Eu vou estar Pareando agora Com meu celular Aqui Vou escutar Algumas músicas Durante alguns minutos E já volto Aqui com vocês Para passar O que eu estou achando Da qualidade sonora E também do conforto Porque a gente Vai estar utilizando Durante mais um tempinho Então eu consigo Trazer mais Noções Mais impressões Deste fone de ouvido Bom galera Eu já escutei Aqui o fone Durante alguns minutos Algum tempinho Aqui E posso dizer Para vocês Pessoal Que esse fone Me surpreendeu Lembrando Que eu vou falar Agora É as minhas Primeiras impressões Não é uma análise A gente não fez Muitos testes Foi apenas Breves músicas Que a gente escutou Aqui E se você quer Que a gente faça Mais testes Escutando este fone Vários tipos de música Deixe aqui No campo dos comentários Que a gente pode Estar trazendo mais Vídeos aqui Com este fone de ouvido Da Airux Modelo ER1 Então deixe aqui No campo dos comentários E se você quer Que a gente faça Algum teste específico Também deixe aqui embaixo Que a gente pode Trazer aí No próximo vídeo Mas falando um pouco Aqui referente A qualidade de som Eu só tenho Boas notícias Para vocês Se você É uma pessoa Que gosta de grave É uma pessoa Chata com grave Eu me considero Uma pessoa Assim Eu gosto muito De grave E esse fone Me surpreendeu Mesmo Posso dizer assim Eu tenho Um headset Um outro fone Que eu uso Diariamente E olha Comparando Me surpreendeu Demais Esse grave O que eu posso Dizer para vocês Para dar essa impressão Não tem como você Está em show E você sente Aquela vibração Do grave Claro Não vai ser Na mesma proporção Isso aqui é um fone De ouvido Mas A gente consegue Ter um pouco Dessa sensação Ela tem uma imersão Muito boa Do grave Deste fone De ouvido A gente testou Mais Foi o grave Mesmo Mas A gente Também testou Um pouquinho Referente ao agudo Em outros tipos De música E ele também Foi bem satisfatório Referente A outras faixas De frequência Foi muito bom Também E o que eu posso Também estar dizendo Para vocês Do fone Referente a parte Do isolamento A relação Isolamento E qualidade De som Que este fone Consegue emitir Eu achei Uma relação Muito boa Porque assim A espuma Conforme eu já falei Ela é uma espuma Não é uma espuma Bem levinha Ela é uma espuma Um pouco pesada Podemos dizer assim Porém Essa característica Junto com Essa característica Aqui Desse ajuste E junto Com o conjunto E com o conjunto Aqui Driver Ele consegue Ter uma relação Muito boa E dar um resultado Muito bom Dessa qualidade Do áudio Levando também Em consideração Que o driver Deste fone Ele possui 40mm É um grave Um pouco superior Normalmente A gente tem Nos fones comuns Que a gente tem Aqui no mercado Então ele já é Realmente um pouco Melhor O grave Então eu posso Dizer para vocês Que ele é um grave Muito bom O custo benefício É muito bom Olhando o valor Deste fone Aqui E como eu falei Para vocês Eu estou até pensando Em trocar o meu fone Que eu uso Diariamente Por esse aqui E olha Que é um fone Que custa O dobro Praticamente Do valor Deste fone E se você Quiser ver O preço Desse fone E quiser Também Estar adquirindo O link Com o melhor preço Vai estar Aqui na descrição Do vídeo E lembrando Também Que é um link De um site Seguro Para você Estar realizando A compra Espero que vocês Tenham gostado Desse fone De ouvido Eu queria Que você Deixasse o like Se você Também gostou Se você Está gostando Desse conteúdo Que a gente Está trazendo Aqui para o canal Também Deixe aqui No canto Dos comentários Se você Quer que a gente Traga mais vídeos Deste fone Conforme eu já falei E também De algum aspecto Dele Em específico Você pode Estar comentando Que a gente Pode estar Analisando Para estar Trazendo Para o próximo Vídeo Deste fone Também Lembre De inscrever Se no canal Para receber Notificações De novos vídeos Que a gente Traz aqui Para o canal Muito obrigado E até o próximo Vídeo